Olá, eu sou o Sérgio Soares, mentor do Encontro com a Palavra, e hoje eu vou falar sobre o curso Sermão do Monte, lição número 18, com o título Os Valores Verticais de um Discípulo. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Essa passagem aborda a ansiedade humana, mas sua essência traz um ensinamento sobre nossas prioridades. Quando nos preocupamos, mostramos quais são os nossos verdadeiros valores e o quanto confiamos em Deus para cuidar de nós. Quando Deus é a nossa verdadeira prioridade, os outros valores têm o seu lugar apropriado em nossos corações. Bom, espero que tenha gostado, e agora eu quero te fazer um convite. Se você ainda não está fazendo os cursos do Encontro com a Palavra, cadastre-se agora mesmo. É totalmente gratuito, e tenho a certeza que a sua vida vai ser grandemente abençoada. O link para se cadastrar está na descrição desse vídeo. Clique no link e siga as instruções, e comece hoje mesmo. Que Deus te abençoe.